Hoje já faz um ano que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida fracassa Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais E lembra você que pra sempre perdi Eu sou um homem caído Tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade Mais de viver Pra onde vai o bem Meu pensamento Ele vai Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo então recordar Que eu sou um homem Como ela machuca Penetra E já começo a chorar 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 Obrigado.